E aí galera do YouTube, estou de volta aí para mostrar mais uma nota do Real Brasileiro. Essa é a nota da segunda família do Real. Uma moeda comum, né? Me parece que algumas moedas raras, ou melhor notas, tem uma estrela aqui. Enfim, aqui tem a assinatura do Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, que eu não sei quem é, depois eu vou pesquisar para ver quem é esse senhor. Tem a tartaruga marinha, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu encontrei uma mais rara que essa aqui. E essa daqui, que é do ministro Joaquim Vieira Levy. Por quê? Porque ele passou pouco tempo como ministro da Fazenda e essa nota, falam no YouTube aí que eu vejo, torna-se uma nota rara. Não sei bem se é, não é? A série também tem que coincidir, tanto aqui embaixo quanto ali. Se você pegar uma nota, ou de dois, cinco, dez, vinte, cinquenta ou cem. Se o número disser que está aqui um preto não estiver certinho aqui, pode descartar a nota, entregar para a polícia, porque é uma nota falsa, viu? Tem que estar um das seguranças, né? Um das medidas de segurança da nota. A série que está aqui tem que estar ali, igualzinho. Como uma cópia, certo? Dá para ver aqui, ó, o holograma, né? Da tartaruga. Se não estiver em uma outra nota também, é falsa. Certo, pessoal? Dá para ver aí também, ó. Né? Aqui. Tá vendo? Os dois lados. O número dois aqui apareceu. Porque está contra a luz, mas se não estiver aparecendo contra a luz um dois aqui, é também uma nota falsa. Certo, pessoal? Vou ficar alerta aí, muitos aí de vocês. Então é isso aí. Essa é a nota do Ministro da Fazenda, Joaquim Vieira Levy. Uma das notas raras, né? Que dizem ser. Eu não sei se é. Até o próximo vídeo aí e até mais.